Fala família linda já começa o vídeo com aquele super like e inscreva-se caso não seja inscrito. Então vamos ao vídeo. Vulcão em erupção ameaça isolar vários bairros no Havaí. A situação na ilha norte-americana é preocupante. Autoridades aconselham habitantes a abandonar as suas casas para escaparem à fúria da lava. Em erupção desde o início do mês, o vulcão Kilauyar continua a ameaçar os milhares de habitantes da ilha havaiana que correm o risco de perder as suas habitações. Um rio de lava, como conta a agência Associated Press, ameaçava, esta quarta-feira, isolar vários bairros na principal ilha do arquipélago norte-americano. A proteção civil havaiana já recomendou mesmo aos moradores de Kapolbit Lhotz e Vacationland que abandonem os bairros. Vocês correm o risco de ficar isolados devido a uma possível inundação de lava, acrescentou a entidade responsável. Antes desta comunicação pública, as autoridades já tinham revelado que um rio de lava da Fissura 8 havia bloqueado uma autoestrada e destruído uma central elétrica, o que deixou várias zonas sem eletricidade. Até agora, cerca de 2 mil pessoas já foram obrigadas a abandonar as suas habitações devido à lava, inclusivamente, já destruiu quase 100 casas e deu origem a um sismo com magnitude de 4.5, cujo epicentro se localizou na cratera do vulcão. Bom esse foi o vídeo. Até a próxima. Valeu. Fui.